No dia de Pentecoste Quando ali o fogo desceu De repente um vento forte Que o lugar estremeceu Todos falando em línguas De causa de admiração Eram línguas repartidas Repousada em cada irmão O fogo desce aqui, o fogo desce aí O fogo desce ali, o fogo desce lá O fogo está caído, é crente Pulando pra lá e pra cá Não mora aqui, outro da Davi O Espírito Santo está batizado É mistério de Deus O crente só recebe se der lugar Se você não fala em línguas O fogo desce ali, o fogo desce lá O fogo está caído, é crente Pulando pra lá e pra cá Não mora aqui, outro da Davi O Espírito Santo está batizado É mistério de Deus O crente só recebe se der lugar Quando o crente está firme Em perfeita comunhão E Satanás se levanta Ele não tem medo não Do seu lado está um anjo Com a espada na mão Não precisa de fuzil Nem arma de munição O fogo desce aqui, o fogo desce aí O fogo desce ali, o fogo desce lá O fogo está caído, é crente Pulando pra lá e pra cá Um dá um glória aqui, outro dá Davi O Espírito Santo está batizado É mistério de Deus O crente só recebe se der lugar O exército está de pé Para combater o mal É Jesus o capitão E também o general Do outro lado o inimigo Para tentar te deter Mas no nome de Jesus Satanás tem que correr O fogo desce aqui, o fogo desce aí O fogo desce ali, o fogo desce lá O fogo está caindo, é crente Pulando pra lá e pra cá Um dá um glória aqui, outro dá Davi O Espírito Santo está batizado É mistério de Deus O crente só recebe se der lugar